Brasileiro, daqui a pouco vamos ter Cleidson Bonfim, trazendo notícias pra gente também. Temos Márcio Martins, Edson Almeida, Edito Lopes, Nilson Luiz. Esse boletim daqui a pouco aqui na nossa programação esportiva, Ivanildo. José Urbano Júnior e o nosso Marquinhos Santiago. Vamos agora para o boletim com uma importante notícia, né, do Cleidson Bonfim. Oferecimento Frutos Dias. Vamos lá, Cleidson Bonfim. Agora, rapidinhas do futebol com Cleidson Bonfim. Oferecimento Tecovel Higiene Automotiva, nos melhores supermercados, postos de combustíveis e autopeças. Uma estatística negativa em comum nos dois últimos jogos, liga um alerta no Santos. Na derrota por 1x0 para o Ceará pela Copa do Brasil e no empate por 1x1 diante do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o time não chutou a gol uma vez sequer. São mais de 180 minutos de futebol sem uma finalização certa. A última foi a vitória por 3x1 contra o Bahia. Rapidinhas! O Palmeiras vai viver uma semana complicada. Para a primeira partida contra o Ceará, quartas 16h30 no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil e diante do Fluminense, no sábado, às 21h30, a equipe provavelmente não vai contar com sete titulares. Você ouviu Rapidinhas do Futebol com Cleidson Bonfim. Oferecimento Consórcio Frutos Dias, carro, moto, imóveis e até embarcações. Consórcio Frutos Dias, a forma mais inteligente de conquistar seus objetivos e adquirir sua moto, carro, caminhão, casa e também embarcações. Entre em contato agora e tome uma decisão inteligente. 719-9154-2365. Tecovel Higiene Automotiva. Faça como perfumado. Utilize os aromatizantes Tecovel. E para deixar o seu carro com aspecto impecável e literalmente brilhando, exija a cera Lustrax Tecovel. Dos melhores supermercados, postos de combustíveis e autopeças. O WhatsApp dos Galácticos, 94040100.